Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo, graças a Deus! Pra quem não me conhece, meu nome é Maico e este é mais um vídeo aqui no nosso canal. E nós já vamos começando mais um vídeo hoje, né? Estamos aqui na cozinha agora à noite, porque nossa janta hoje vai ser uma sopa maravilhosa que nós vamos fazer, né? E eu vou falar uma coisa pra vocês, eu tava numa vontade tão grande de comer sopa, né? E pra mim não tem tempo ruim não, viu, filha? Pode estar fazendo frio, calor, o que estiver fazendo, eu amo sopa. Mas, graças a Deus que agora o tempo começou a mudar, né? Esfriou bastante aqui e agora tá fazendo um pouquinho de frio, tá? Eu tava deitado um pouquinho agora à tarde, né? Cheguei na caminhada, tomei um banho, caí na cama agora. Sabe quando dá aquela molezinha, vontade de dormir? Mas aí, né, Fê? A gente tem que fazer o nosso almoço... O nosso almoço não, nossa janta de hoje. Tive que levantar pra adiantar, né? Na verdade, tinha que fazer amanhã, vou só auxiliar ela. Ela tá aqui logo na pia, dá logo um oi, filho, né, Fê? Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos comer a sopinha hoje à noite, né? O tempo ensinou um pouquinho, né, aí tá bom pra gente comer a sopa. Nossa sopa vai contar com uma coisa muito especial, que pra algumas pessoas é nojento. Que aqui na nossa cidade nós conhecemos como catado de frango. Catado de frango, mãe, resume rapidamente o que é um catado de frango. É porque o povo tira as coxas, né, as asas e o peito e deixa só a mesma carcaça, né? Tipo assim, gente, o catado de frango é o que sobra do frango, assim, né? Supondo, não tudo que sobra do frango, né? Mas aí, qual é a dica? O cabo do frango é? Não. E o que é isso, hein? É o que? E é o sobrepio. Então, o cabo do frango. Tá amarrado, esse negócio não como não, viu? Ah, só botar na sopa não, né? O cabo do frango, deu-me livre. Isso aqui a gente come, né? Ah, não gosto não. Vai que eu tô machucando lá e vem o cabo do frango na minha boca, deu-me livre. Melhor tirar isso, deixa só as carcaças. Tira amanhã. Pô, espera aí, deixa o que eu vou mais gostar aqui. É que vai que a senhora deixa, que a senhora gosta. Eu gosto mesmo. Vai que eu como enganado, deu-me livre. Ai, querida, joga isso fora. Agora sim, eu sossego. Então, mãe, tá cortando todas as coisas aqui, ó. E esse catado de frango, ele é mais barato, por quê? Vem só a carcaça do frango, né? Que é aquela parte, tipo, eles tiram o osso, a coxinha e a sobrecoxa, né? E deixa somente a costela, o pescoço e os pés na manhã. É. Então, basicamente, é isso, tá, gente? O catado vem o pescoço, costela e pé. É, que a gente usa isso aí pra fazer sopa, que fica muito bom. Então, se você não tiver dinheiro pra comprar frango todo, tem que comprar o quê, mãe? Catado, né, de frango. Entendeu, gente? É melhor que colocar salpeito, né, mãe? Que não dá gosto nenhum, né? É, aqui dá sabor na sopa, dá um sabor tanto. Entendeu, gente? Principalmente essas partes da costela aqui, que tem osso, ó, solta um sabor muito gostosinho. Então, assim, se vocês nunca fizeram, pode fazer assim, que vale muito a pena, tá? Então, quando você chegar no mercado, vocês vão naquela parte de frango, né? Geralmente tem assim, ó, esse pacote tava assim, ó, é parte doço, parte doço. Aí vem escrito assim, ó, pé, cabeça e doço. Porque eu acho que doço é essa parte da costela, né? Se você não achar esse catado pra você fazer, você pode utilizar também o peito de frango, aquele com osso, tá? Mas aí você põe o osso dentro da sopa também, tá, gente? Só pra cozinhar, porque solta um gosto muito bom. Vai fazer minha copa nela? Não, não, né? Essa aqui tem a costela, você sabe? Olha só, a gente vai fazer essa aqui, ó. Acho que é sete litros aí. Sete litros. E a gente toma com a beleza pro ferro. Então a nossa sopa é bem completa, tá, gente? Além de colocar essas coisas de frango, nós colocamos, ó, repolho. Eu amo sopa com repolho, mas é melhor colocar as folhas abertas, sabe? Eu não gosto de cortar assim não, fica ruim. Repolho, cenoura, batatinhas e as que são, né, de verduras? De legumes? É. E um pimentão que tem aqui. Mas eu comprei tanto batatinha, só vai pegar duas. Olha, pode. Não é pouco. Não, tá com muita sopa, dá um. Poxa, mais duas batatinhas só? Eu achei que deu, dá. Duas batatinhas, uma cenoura. A cenoura também não dá. Aquele dia que eu ia ficar, foi um bom demais. E o Rodrigo também tá aqui, dá logo oi, filho. Oi, gente. Fui bem com vocês? Zona. Então, gente, vamos tomar sopinha hoje. Hoje vai muito bem, porque deu uma esfriada, né, Michael? Com certeza. Hoje tá muito gostoso. E essa sopa é maravilhosa, com repolho dentro. É a primeira vez que eu tomei. E às vezes a gente coloca caldo de feijão, né? Não sei se vai ter hoje, tem hoje, mãe? Caldo de feijão? Caldo de feijão, tá, gente? Ai, falando isso, ó. Pai, eu trouxe essas mexericas hoje da roça, né? Mexerica tangerina. Tangerina da roça, tá tão doce. Só não vou chupar agora, porque senão não é fio. Eu vou encher a barriga. Eu quero encher minha barriga de, ó, sopa. Então, olha só, já peguei aqui a batatinha. As batatinhas, né? E a cenoura. Então, eu já vou começar logo a cortar aqui, né? Pra não dizer que eu não ajudo. Né, amiga? É, amiga? Bem assim, filho. Vou cortar logo aqui, pequenininho. Tem pessoas, gente, que colocam as rodonas, assim, ó. Sabe? Da cenoura, eu não gosto, não. Eu gosto de cortar pequeno. Aquela coisa grande, sabe? Na colher, eu não curto, não. Tá parecendo um, sei lá, uma salsicha. Então, eu faço assim, ó. Corto mais ou menos assim. Os quadradinhos menor. E aí, não tem trabalho na hora de mastigar, entendeu? Sopa, não tem que ter trabalho. É uma comida rápida, ó. Ó. Gosto de deixar ela assim, ó. Aí, depois eu vou lá e corto assim. E depois assim. Olha só. Depois de fazer tudo isso, aí sim eu corto. Aí eu gosto que fique assim, ó. Que aí fica bem menorzinho. Vai que eu tô temperando aqui, tô esquecendo. Ô, meu Deus. Ah, você já colocou alguém amanhã? Só corante com o meu. Lavei com o meu. Tô dizendo que amanhã é mais bom. É difícil, não? Amanhã, como sempre, já tava adiantando o tempero tudo aqui, eu te dou gravar, né? De jeito não, viu? Ela sai colocando tudo, gente. A gente nem fala. Já colocou o que aqui e apressadinha? Culminha e corante só. Ela colocou só a culminha e corante e agora? Eu já tô colocando caldo quinó pra ficar gostoso. Dá uma fregolinha pura e depois eu coloco os temperos. Os temperos não. Depois eu coloco as frataduras. Acho que ela tá muito apressada. Eu já passei as chiquititas, né? Não, aqui não tá na hora, não. Ela tá fazendo muito na pressa hoje. Então, ó. Ela já colocou aqui algumas coisas. Primeiro ela vai ferver só com água. Depois vai colocar a batata e as coisas, né? Vai colocar a área também agora? Vou. Quantos dentes? Três dentes. Pequeno ou do tamanho da perna longa? Aqui não precisa. Ela vem pra frente da câmera e fala. Não me dá prejuízo, viu? Porque eu tenho uma casa pra construir. Vou tomar a Mayfraer e meu fogão de volta. Que aí ela aprende a fazer direita. Ei, maninha. Tá usando do perna longa ou do pequeno? Perna longa. Mas aqui tem a cabeça aqui em cima. Ah, tá. Entendi. Ela vai cortar aqui, gente? Quanto eu vou voltar aqui pra cortar de novo, né? Porque parei pra poder gravar. De manhã é assim. Quando eu vou gravar com ela, é uma confusão na cozinha. Porque ela começa a colocar antes de eu gravar. Quando ela coloca, ela fala. Ah, Mayfra, eu coloquei. Esqueci. Aí lá vai Mayfraer atrás de manhã, né, filha? Então eu vou logo cortar tudo isso aqui. Porque é capaz dela terminar a sopa e ainda tá cortando isso. E no caso da batata, gente. Eu não gosto de deixar também muito grande, né? Então eu corto a batata assim, ó. Olha só. Quando a batata é grande igual essa, eu corto em quatro pedaços, né? No máximo. Ela fica um pouco maior que a cenoura. Eu não gosto de deixar muito grande também, não. Então, olha só a diferença. Tá vendo os tamanhos? Agora eu tô cortando aqui o pimentão. Agora é porque eu vim pra cima gravar. Porque senão, eu tava lá sem gravar o negócio. Mãe, é demais, viu? Ah, dificultadinha. Daqui a pouco eu vou botar o alho. Eu tô falando lá que a gente ia esquecer a pinça. Gente, todo mundo sabe fazer sopa, né? Eu não entendo nem como gravar um passo a passo dessa sopa. Não precisa não, todo mundo sabe fazer a sopa. Quem não sabe fazer a sopa, tá bom de morrer. Miserável. Tô matando os meus inscritos, viu? É brincadeira, tá, gente? É que a gente fala assim, né? Quando a pessoa não sabe fazer as coisas. É só expressão, né? Não, mãe. O pessoal não sabe que ela tá matando o povo mesmo, né? É, ok. Só porque eu tô filmando. Tá bom de morrer. É o que é o Rodrigo que tá rindo. É o que é o Rodrigo que tá rindo. É porque eu também não sei fazer sopa, né? De meio, tá com o fricô. Mãe, quem não sabe fazer sopa, tá bom de morrer. É preocupado. Tá vendo, mãe? É o que você já fez? Trazendo preocupação com o Rodrigo. Ai, ai. Engraçado demais. Acho que eu chorei agora. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. A gente brinca em rir e tudo mais. Fala essas coisas, né, mãe? Aqui na Bahia, a gente brinca muito disso, sabe? Quando a gente fala assim, ó. A pessoa não sabe fazer a coisa, tá bom de morrer. Mas não é desejando a morte, entendeu? Deixa só a gente ficar. Depois não vê o pessoal no comentário. Nossa, essa mãe tá desejando que o outro morra. Né, mãe? Não tem nada a ver isso, né? E tem só um exemplo, vocês podem se basear por mim. Eu não sei fazer muita coisa. Eu tô aqui vivo, firme e forte. Não se preocupa que se você não souber fazer sopa, você não vai morrer não, meu filho. Então ela já tá mexendo tudo aqui, né? Que ela colocou na panela. Primeiramente foi os pedaços de frango, né? Igual eu falei pra vocês. Como a gente tá usando o catado, né, gente? É o catado. Mas se você for peito de frango com osso, Você vai colocar na panela o peito de frango com osso cortadinho, né, mãe? Cortado com cominho, colorau, sal, alho, pimentão, cebola, não? Cebola. E a senhora vai pôr cebola? Ainda falta pôr cebola. Ah, então. Falta pôr cebola. Mas eu vou colocar já. Molho de tomate também tem que ter um cheiro? Já coloquei já. E um pouquinho de molho de tomate, você vai deixar passando aqui dentro, ó. Refogando com o que? Você vai colocar o óleo aqui? A cebola. Não, não, porque o catado já chega de molho de laço. Ela sai e fala lá no quintal gravando ela. Calma aí, você tá demais hoje de manhã. Passou o dia das mães assim, ó. Não trata mais bem os filhos. Ela tá muito engraçadinha hoje. Fala aí, dona engraçadinha. Não usa o óleo porque... Vou colocar a cebola agora pra mim colocar a cebola. Só falta de tempero, a cebola só e o quinto. Entendi. Tá difícil hoje, não tá, Rodrigão? Tá engraçadinho, óleo. Como eu sofro, filho. Cebola lavada, né? Agora amanhã já vai cortar aqui, ó. Hoje ela vai usar só cebola roxa, amanhã? Ou vou usar outra também? Só da roxa. Só uma? Uma que tá aqui. Ah, tá. Duas cebolas roxas. Ai, eu amo essa cebola. Ela tem um cheirinho tão bom. Pronto, gente. Já terminou de cortar tudo aqui, né? Agora eu já vou lavar a verdura. Eu já ia falar verdura. Uma coisa, gente, aqui na Bahia, pelo menos aqui na minha cidade, tá? Quando eu falo Bahia, é minha cidade, tá? Aqui na cidade a gente chama muito verdura. Todo mundo chama isso aqui de verdura. Eu já até expliquei no vlog, mas eu tô falando porque sempre o pessoal comenta Marcos, não é verdura, é legume. É que acaba que a gente fala tanto no costume, sabe? Desde pequeno falando é verdura, verdura, verdura. Até no supermercado que a gente vai, a plaquinha tá lá tipo assim, semana da verdura, entendeu? E na verdade é tudo legumes. Porém, é uma complicação e a gente quando aprende visto de linguagem, sabe? Aí a gente tenta falar certo, a gente sabe o que é o certo, mas na hora só fala errado. Mas então agora eu vou lavar aqui, né? Aí já vou deixar reservado e daqui a pouco eu vou começar a cortar o repolho. Já traz aí, mãe, o repolho pra lavar. Aí o pedaço que a gente vai usar, ó, um pedaço bem grande assim, ó. Mas a gente não corta, a gente coloca as folhas inteiras. Fica bem melhor. Então, gente, olha só. Começou aqui a esquentar tudo, né? Mãe a gente já vai colocar aqui a água, que já vai ser a água do cozimento, né, mãe? É. Entendeu, gente? E só o cheiro que tá subindo aqui, filha, eu vou falar uma coisa pra vocês, viu? Vocês não têm nem ideia. Você já comeu, Rodrigo, alguma vez assim, sopa com esse tipo de carcaça? Não, nunca, vai ser a primeira vez. Eu sei que deve liberar um sabor muito bom. Inclusive, tu já comi um pé de frango hoje, né? Vou, vou sim, vou comer outra parte, que eu sei que você gosta que tá aí comendo. Deus me livre, não gosto de pé de frango não, filho. Não, também não gosto não, só gosto do sabor que libera, mas comer, né, eu já não como. Olha só isso. Eu não tenho coragem de comer não, viu? Só amanhã mesmo, que tem coragem de comer pé de frango. É gostoso. Ah, não tenho coragem não. Eu fico imaginando quando ele tava vivo, sabe? Que ele ficava correndo assim, sei lá. Deu me livre de comer um pé de frango. Então, agora, né, gente, solta um plato daqui e aí, quando pegar a pressão, a gente abre, né? E coloca os legumes e deixa eu cozinhar um tempinho mais, que eu não sei qual o tempo. Qual o tempo, mãe? Três minutos, né? Três minutos? Então, entendeu, gente? Quando pegar a pressão, uns três minutos, a gente abre, coloca o legumes. Legumes? Legumes. Legumes. Então, gente, olha só, acabou de sair a pressão aqui, né? Já cozinhou um pouquinho aqui. E o cheiro, mãe, como é que tá? Tá bom. Meu Deus do céu, tá um cheiro bom, viu? Muito bom o cheiro. Agora, a segunda parte, que é colocar os nossos legumes. É legumes ou verdura? Legumes. Ah, ela já falou a verdura, ficou na dúvida. E, ó, gente, a gente gosta de colocar assim, tá vendo os pedaços grandes, ó? Fica muito mais gostoso. Deixa eu colocar mais ou menos um terço, né? De uma cabeça, que é metade da metade, no caso. Depois que eu comecei a comer repolho assim na sopa, gente, eu não como mais sopa sem repolho. Eu acho tão gostoso. Só batatinha e cenoura, eu acho muito pouco. Às vezes, quando tem roxo, a gente coloca o roxo também, mas hoje só tem só o branco. Então, mãe, eu vou colocar um pouco de sal também, né, gente? Porque tá sem sal. Então, agora é só voltar pra pressão, né, gente? E esperar cozinhar um pouco mais. Mais ou menos quanto tempo, filha? Aqui, uns 4 minutos, né? É rapidinho, né? É rapidinho. Uns 4 minutos na pressão, tá bom, gente? Na pressão, né? Na pressão. Depois que pegar a pressão, 4 minutos. Pronto, gente, já se passou um tempo, né? Mãe acabou de desligar ali, né, filha? Nós já colocamos o frango, agora vai ser a vez de colocar, ó, o galo. Brincadeira, nós vamos colocar agora o macarrão, né? A gente gosta muito de utilizar esse macarrão aqui de parafuso. Eu acho que pra sopa é o melhor que tem, né, filha? É, o melhor. A senhora vai colocar aqui tanto, a metade? Ou ele fez? Eu vou colocar a metade, porque só vai ser nós, macha, vamos comer. A raça de jiboy hoje não vai vir, não. Eles chamam ele no amanhã. Falou que ia fazer macarrão com salsicha. Foi. Mas, enfim, né, filha? Se tu não quer, tem que inteira. Tem que inteira. É bom que sobra, viu? Então, a Eva vai colocar um pouco aqui de macarrão, né, gente? Nem precisa colocar macarrão muito, tem que ter perdura, né? A gente colocou muito pouco macarrão. Eu não vou pegar macarrão de macarrão. Não, então tá bom. A senhora que sabe. Estou só te questionando. A senhora acha que tá bom? Eu acho que tá. Ah, então a senhora acha, querida, a sopa é tua. Deixa eu mexer então pra ver. Gente, olha, tá até difícil de mexer, ó. Mas tá bonita, viu? Tá bonita demais, filha. Veja a hora de comer. Minha boca tá cheia de água. O coentro, mãe, é o que a senhora falou. O coentro. Tá vendo? Já esqueci, né? Se eu não ficar no pé, pegar o coentro. Coentro, nós vamos utilizar o congelado, né? Pra dar um gostinho ainda melhor. Então agora é só aguardar de novo, né, gente? Porque senão ele estraga. A geladeira, coitada, tá de férias. Agora é só voltar mais uma vez pra pressão, né? E daqui a pouco teremos a maravilhosa sopa de manhã. Será que vai ficar boa, filha? Vamos comer pra ver, né? Pronto, gente. Agora sim, né? Sopa pronta. Nós vamos comer agora, tá? Os meninos chegam aqui, ó. Eles vão comer sopa também. Vai comer sopa ou não? Não, eu ia comer mais de gasteiro. Tu comeu o que de bom? O macarrão que tua mãe fez. Pois. Peraíba, o quê? Rápido. Corte. Amém Amém